Música Circuito Summer Day Terceira edição, estamos mais uma vez com a festa que marca definitivamente o calendário do verão da Bahia Tânia Dias, que bom, que alegria estar com você, comemorando essa festa que a cada ano se torna mais requisitada Que a luta pelas camisetas se torna mais disputada e acirrada E estamos lançando a 17ª edição da revista do Circuito de Alta Decoração E aí amiga, como é que você está se sentindo? O ano tem palavras para descrever, a alegria, a satisfação, porque na verdade o Summer Day para a gente é a comemoração, a coroação do ano de 2012 E é as boas-vindas para 2013, é o momento de a gente agradecer esses profissionais, brindar com eles Essa parceria, essa amizade que a gente tem, então não tem como descrever em uma palavra, é um sentimento muito bonito Tânia, quantos escritórios vocês premiaram esse ano? Foram 70 escritórios, André, foi recorde dos recordes dos recordes Eu penso que, sem dúvida nenhuma, é a associação que mais premia e que mais prestigia os seus parceiros Isso é muito bacana, essa sensação da gente estar abrindo espaço no mercado, né Tânia? Exatamente, e foram premiações em todas as categorias Todas as categorias, sendo que uma delas, nosso grande destaque, que era o diamante, nós tivemos em duas campanhas, Carla e Paula Que realmente valem o diamante, são muitos quilates E foi fantástico, eu não acreditei quando a gente foi puxar para fazer a análise do ano, 70 escritórios, é muita gente, é muito profissional Como é organizar um evento desse porte, Tânia? Como é fazer a administração, vocês que na realidade cuidam pessoalmente de toda a organização do evento? Na verdade é uma logística complexa, porque como se trata de uma ilha, tudo fica mais difícil, né? Desde o transporte das pessoas, do que vai ser servido no evento Mas assim, são seis meses de trabalho, né? São seis meses de pesquisa, de captação de patrocínio, de viabilizar o evento para os lojistas Mas para isso a gente conta hoje com o apoio de Lorena, que é a nossa RP E que ela faz isso com grande competência, né? E cada vez a gente está pegando esse know-how e eu acredito que Summer Day de 2014 será de arrasar O que é que ela faz isso com grande competência, né? Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que acreditaram e investiram no nosso evento, o Jornal à Tarde, a Revista Muito, a Brigadeiria, o Espaço Beleza 45, a Cerveja, Estrela Galícia e a Chili Beans. Ok, Tânia, eu te agradeço muito a participação no programa, desejo muito mais sucesso e espero em 2014 estar aqui junto com o Circuito de Autodecoração, mais uma vez comemorando esse evento, que é um evento de sucesso no Verão da Bahia. Obrigada, André, eu que agradeço você por essa cobertura maravilhosa, por mais uma revista lindíssima, espetacular e obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Bem, gente, olha que alegria foi fazer essa capa do Circuito Summer Day do Verão 2013. É isso aí, essas pessoas bonitas que estão nessa capa foram os premiados dessa edição. E aqui, essas duas irmãs, Ana Cláudia e Ana Paula Nonato, que fizeram parte dessa capa, essas duas realmente fizeram muito sucesso em 2012 e eu espero que em 2013 elas continuem trilhando essa carreira de sucesso. Ana, eu queria que você me contasse como é que você está se sentindo sendo capa de revista. Então, André, participar da revista em outras edições já foi uma coisa sensacional. Estar na capa da revista do Circuito foi maravilhoso, é maravilhoso. O trabalho é extremamente bem feito, é de um profissionalismo encantador. E agradecer também aos nossos clientes por toda a confiança que foi dada durante todo o ano de 2012. E eu espero que em 2013 a gente consiga também esse mesmo nível de aplausos de todos vocês. André, é uma relação muito gostosa, tá? E aí, é a confiança que existe muito entre a gente. E o trabalho mesmo de desenvolver um projeto atrás do outro, de a gente sentar e discutir isso junto, é muito bacana, é muito gostoso. Hoje estar aqui junto com a minha irmã e minha sócia, é uma festa tão bacana como essa, é muito legal e a gente só tem a agradecer mesmo e estar muito feliz. E está tudo muito lindo isso aqui, está muito bom. E está tudo muito lindo isso aqui, está muito bom. E está tudo muito lindo isso aqui, está muito bom.